Desejo um bom ano, com muita paz e muita saúde, muito amor e muitos amigos fazem muita paz. Duas velas, um Cristo cruz e vida, numa cruz toda em marfim, a voz da alma em solução. Num tom dolente e magoado, rezava assim, a voz da alma em solução, num tom dolente e magoado, rezava assim. Meu Deus, eu sou pecador e quero contar-te, Carpinho, como foi que me perdi. Perdi-me naquela hora em que ouvi alguém mentir dizer-me gosto de ti. Perdi-me naquela hora em que ouvi alguém mentir dizer-me gosto de ti. Me deram mil gostos, Mostrar-te cheio de dor, O maior pecado meu. Perdi-me naquela hora em que ouvi alguém mentir dizer-me gosto de ti. Perdi-me naquela hora em que ouvi alguém mentir dizer-me gosto de ti. Perdi-me naquela hora em que ouvi alguém mentir dizer-me gosto de ti. Perdi-me naquela hora em que ouvi alguém mentir dizer-me gosto de ti. Perdi-me naquela hora em que ouvi alguém mentir dizer-me gosto de ti. Perdi-me naquela hora em que ouvi alguém mentir dizer-me gosto de ti. Perdi-me naquela hora.